O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Amigo E não sai mais A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou encontro em ti Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou E mandou te dizer Que ele Que está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar 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 Me chama pra perto Só assim Só assim eu não Me sinto só Só assim eu não Me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso Demais pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda A queda Minha alma Faz meu coração Ouvir teu voo Me chama pra perto E só assim Eu não me sinto só Eu sei que mesmo Sem entender Você está No controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Larga tudo por você Larga tudo por você Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Oh, 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 oh Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te medir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Meu orgulho me tirou Do jardim Tua humildade colocou Jardinhei E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe E eu quero Conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Jesus E ser achado nele Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Glória a Deus Pai, me dá disposição para aprender de ti Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Pai, eu quero ser levado por tua direção Ouvir tua palavra e entender Com suprema exatidão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo Diga isso O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui que pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo Diga isso Diga isso O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo De novo De novo Aleluia Levante as suas mãos pra adorar aí Errama sobre nós o teu renovo Aí Aí onde você estiver Deixa tocado pelo Senhor Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Peça ao Senhor Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Sem ti Vem renovo Na casa Vem Vem renovo Na casa Vem 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 renovo Vem renovo Vem renovo Renovo O que eu quero Renovo Para te sentir De novo De novo De novo Renovo O que eu quero Renovo Vem renovo De novo De novo Sai da caverna Não se desespere Confia Mas vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Verá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti, você não pode parar Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti, você não pode parar Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti, você não pode parar Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti, você não pode parar Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Eu olhei pra você O meu coração Sou eu Mergulhei Me entreguei E hoje eu Sou teu Eu nunca Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Alguém tão sincero Meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amado É Jesus O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amado É Jesus Meu amado Meu amado Meu amado Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Eu nunca vi Um amor Tão sincero Meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amado É Jesus O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amado É Jesus Meu amado Meu amado Não há coração No more Que não se alegre Ele é o meu amado Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Amém. 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 Esconda-me em ti as asas do teu amor. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Deus Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças Sem forças Desanimado Decidido Largar tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te ouvir E mandou te falar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, não é hora de parar Deus contemplar Deus contemplou o seu caminhar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, militam carne e espírito. Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Em te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de mim. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Santo, 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 santo santo, 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 santo santo, 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 s Maravilhoso dono do poder, autoridade, majestade, rei das nações, santo, digno de glória, os poderosos se constarão, pois ele é santo, ele é santo, os saibos cantarão, santo. Já é chegado o nosso momento, o grande encontro, chegou o seu tempo, a noiva de Cristo, espera adornada, pra ver a face do rei, santificar e o cordeiro já vem, o alfa, o ômega, o Cristo prometido, Santificai, esse é o clamor, o Espírito Santo diz, o noivo está vindo, santificai, ó casa de Israel, prepara-te agora pra entrar no céu, é a estreia do grande coral, prepare sua voz para o hino seleção, Maravilhoso dono do poder, autoridade, majestade, rei das nações, santo, digno de glória, os poderosos se constarão, Pois ele é santo, ele é santo, os salvos cantarão, santo, 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 santo Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Gortei meu coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi Pra te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente dele E mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi E eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente dele E mais ninguém A Deus Seja o louvor Louvor Se Deus quiser Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Eu adoro Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Mas se fechar Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não 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 vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olha o meu Deus Para o alto então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele é o amor Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais por ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Estou aqui Eu quero Eu quero Confio em Ti Eu quero Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Onde eu te Onde eu te encontro 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 Eu quero Ir mais Que eu mais quero te ver Vem como a conta agora E poder Ele é a sua voz Ele é a sua voz excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem como a conta agora E poder Tua morte está a gerar Ele é a sua voz Ele é a sua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Vem como a conta agora E poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés que eu dou Pois a tua glória Pois a tua glória Eu quero Eu quero Eu quero Eu te quero Eu te quero Te levar Me levar Me levar Me levar Tudo que eu mais quero é te ver Vem como a conta agora Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu desejo Vem de ti Estou em ti Vem de ti Vem de ti Vem de ti Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sobe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu O maior o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu E na vida real o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Que vive Que vive Tentar Tentar Tamo junto, gente Nós vamos estar aí O meu combustível Pra continuar Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias Tem dias Tem dias Tem dias Tem dias Que o fardo pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso sou encontro em ti Eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Eu não desisti, o motivo é porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Deus mandou te dizer Não chore Não chore A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Não me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim E se eu chorar Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Ouvir tua voz Ouvir tua voz Ouvir tua voz Meu orgulho Meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade Colocou Jardinhei Tua humildade E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca Do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe E eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus E ser achado Nele E ser achado Nele E ser achado Jesus Jesus Iê-xu-a 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 Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua beleza Quero ver tua face Oh 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 Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pai Me dá disposição Para aprender De ti Me dá disposição pra mergulhar no mar da oração Mais uma vez Aí, eu quero ser levado por tua direção Ouvir tua palavra e entender Com suprema exatidão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir Melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo O que eu quero é renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De nome Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pra te servir melhor Renovo Diga aí, Senhor O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo De novo Aleluia Aleluia Levante as suas mãos pra adorar aí E não vim aqui pra te servir Errama sobre nós o teu renovo Pai Aí o de vocês se vê Eu já tô caro pelo Senhor Tocarei Tocarei Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Torta-me Torta-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Torta-me Torta-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Torta-me Torta-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo Tem renovo Tem renovo Tem renovo O que eu tenho renovo Tem renovo no rosto Tem renovo Tem renovo Tem renovo Sai da caverna Não se desespere Confia, mas espera Em Deus E Ele vai agir Não te preocupa Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Tera fim E você vai Prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre Ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre Ti Você não pode parar Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai destar Deus vai mudar Deus vai mudar Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Tera fim E você vai Prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre Ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre Ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre Ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre Ti Você não pode parar Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Num privilégio Que muitos tiveram De ver o teu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim Olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio Num Cristo De rosto alegre Eu creio Eu creio Num Cristo Que é vencedor Um dia Também Eu verei Face a face Sim, assim Eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia Também Eu verei Face a face Sim, assim Eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Eu viajima Oh, aleluia Um, aleluia Eu amo O aleluia Que é o meu dia Eu amo Eu olhei pra você O meu coração Sou eu Mergulhei Me entreguei E hoje Eu sou teu Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero Meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Meu amado Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Eu nunca vi Um amor tão sincero O meu coração O meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu rei é Jesus Meu amado é Jesus E não há joelho Que não há joelho Que não se dobre Não há joelho Não há joelho Que não se reina Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Ele é o meu amado 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 Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Deus Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Vira o amor te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te, honrar Eu vou te honrar Eu vou te, eu vou te honrar Amém. Não entendo o meu próprio agir. Sento a graça, o que seria de mim. Não entendo o meu próprio agir. Sento a graça, o que seria de mim? Sim, Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, militam carne e espírito. Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim. Apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina o Espírito Sobre a carne E reina o Espírito Sobre a carne Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 cuido De ti Eu cuido De ti De ti Descansa Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Já é chegada a última hora O dia esperado já está às portas A noiva de Cristo espera adornada A volta do poderoso rei Já é chegado o nosso momento O grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a face do rei Santificar e o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificar e esse é o clamor O Espírito Santo diz o noivo está vindo Santificar, ó casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo Digno de glória A ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória Os poderosos se prostrarão Pois ele é santo, ele é santo Os saibos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento O grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a face do rei Santificar e o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificar e esse é o clamor O Espírito Santo diz o noivo está vindo Santificar, ó casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo Digno de glória A ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória Os poderosos se prostrarão Pois ele é santo, ele é santo Os saibos cantarão Santo Declare que ele é santo Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui Não vai além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Bortei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim Amém Somente dele E mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim O amém Somente dele E mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre ser Sempre ser a Deus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 O que é isso? Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia 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 Incendia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Ti, confio em Ti Quero ir mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver... Eu quero... Eu quero... Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu... Eu seguro em Ti, confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais perto Quero ir mais perto Onde eu te ver... No lugar secreto No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Oh, 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 oh Onde eu te rendo Oh, oh, oh Deus, a Tua glória Eu quero ver... Tudo o que eu mais quero é Te ver Vem com a coisa agora e poder Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Essa noite Oh, oh, oh Tudo que eu mais quero te ver Enquanto eu conto a palavra de Deus Tua majestade é real Pegue as suas mãos, diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Enquanto eu conto a glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos seus pés fiel do Pois a Tua glória Eu quero Deus Deus Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Tua força e cor em meu ser Diga, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de Ti, estou em Ti Vem de Ti Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história E o maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Na vida real E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história E o maior vilão sou eu Ganhar o maior vilão sou eu E o maior vilão sou eu Olhar para a cruz Olhar pra cruz é como olhar para o espelho E o maior vilão sou eu E o maior vilão sou eu E o maior vilão sou eu Galhar o maior vilão sou eu E o maior vilão sou eu E o maior vilão sou eu O perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Replate agora que revela os seus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, faz Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou Que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vir Vem E temor não há Que vir E aí Oria-jungle Oria-jungle Oria Jango 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 Oria Jango